Fala galera, Paulo Muzzi de novo aqui para mais um Muzzi Responde e hoje a gente vai falar Whey Protein ou Massa Magra? Hum, escolha difícil? Então, eu espero conseguir trazer uma luz para a sua dúvida, tá bom? Mas antes da gente continuar, clica aí no inscrever-se, clica aí para você receber nossas notificações e assim você vai ter acesso contínuo aos conteúdos que nós preparamos para vocês, tá bom? Deixe também seu comentário, é importante para mim, é importante para a gente poder selecionar material para publicar para vocês, que seja daquilo que é o interesse maior de vocês. Então, começando disso, vamos começar de um arquivo ou de um paper que eu mostrei para vocês no Muzzi Responde anterior. Falei sobre o trabalho do Paul Curby e do Alan Reis, tá? Então, a gente já sabe que o Whey Protein isolado exerce uma função de ergogênico. Por que é importante discutir isso de novo? Por quê? Muitas vezes a gente associa o fator ergogênico simplesmente com os macronutrientes energéticos, tá? Então, o Paul Curby e do Alan Reis estão para falar Olha, não é bem assim, dependendo do tipo de proteína que você consome, você tem esse mesmo efeito. Nesse caso, ele usou o Whey Protein e eles verificaram o quê? Aumento na força, no supino reto, no agachamento e no deadlift. Isso fez com o quê? Claro, como você aumenta a função, você melhora absolutamente o ganho de massa muscular, a perda de gordura e, portanto, a melhora física progressiva. Mas vamos seguir um pouquinho mais adiante. O trabalho do Stuart Phillips, ele mostra que tem um período para você fazer esse uso. Então, não é usar o Whey de qualquer jeito. Tudo bem que a gente tem aumento da velocidade de síntese proteica até 48 horas depois que foi feito a sessão de exercícios. Mas existe uma janela, que é uma janela preferencial, que vai de 3 a 6 horas pós-treino, que é crucial o consumo dessa proteína para que você tenha uma boa recuperação muscular. E, já que eu estou falando nisso, eu vou falar de uma coisa que eu tenho visto cada vez mais uma onda crescente de utilização, que é o exercício em jejum, para desenvolvimento da massa muscular, isso não funciona. Ah, mas eu me sinto bem. Tudo bem, você pode se sentir bem. Treinar em jejum faz com que você libere mais noradrenalina. E noradrenalina, pessoal, é uma substância que está relacionada com a nossa percepção de prazer, de recompensa. Então, você vai sentir-se bem. O problema é que isso não se reflete na formação da sua massa muscular. Claro que se você se sente melhor, é mais fácil fazer a dieta, é mais fácil ir no exercício. Porém, o músculo precisa de energia. Como você vê nesse trabalho aí do Stuart Phillips e do Rasmussen, e é um trabalho antigo, de 2003, já tem 15 anos, a resposta tanto para a síntese proteica, quanto a limitação da quebra muscular, acontece quando a gente tem exercício, glicose e aminoácidos sendo consumidos nos momentos pere-treinamento. Aí você fala, opa, começamos a entrar no assunto, e aí o whey protein é o hipercalórico? Bom, daí a gente passa para um estudo um pouquinho mais novo, 2007. São estudos clássicos, tá, pessoal? Onde a gente já tinha resolvido isso. Do Luke Van Loon, onde ele mostra o quê? Além do processo ergogênico do whey protein, a gente tem mais uma coisa. Pós-treino, pessoal, a gente precisa da liberação de insulina endógena, induzida pela alimentação, porque isso acelera nossos processos de recuperação. Então, o que o Luke Van Loon mostra? Que quando você associa glicose com proteína, você tem uma resposta da liberação de insulina maior. E se você bem sabe, a testosterona não é um hormônio que dá para a gente falar 100% anabólico. O único hormônio 100% anabólico é a insulina. A testosterona é mais um hormônio anticatabólico. Lembra que a gente discutiu em outro Muzi Responde sobre a capacidade da testosterona inibir parcialmente a miostatina, que cuida da degradação muscular? A insulina, pessoal, cuida da síntese, mas ela cuida da síntese de tudo, inclusive de gordura. Por isso que tudo tem uma dose exata. Por isso que a gente mede em gramas quanto que o sujeito vai usar de proteína, quanto ele vai usar de carboidrato. Então, isso não é um preciosismo. Não dá para fazer isso no zóio. Se você fizer no zóio, ou vai faltar nutriente ou vai sobrar demais. Se faltar, você não ganha músculo. E se sobrar, eu engordo. E aí? Não lembra muito aquele pessoal que fala assim, ah, mas quando eu faço dieta, eu perco massa e quando eu vou comer, eu engordo. Porque a dose está errada, pessoal. É isso que está acontecendo. Então, trabalhando o Luke Van Loon, ele joga um pouquinho mais de luz nesse assunto. Vamos resumir tudo? E aí, o que eu faço? Uso whey, proteína ou uso hipercalórico? Se existe necessidade de nutriente, a primeira coisa que você faz é seguir a dieta que o teu nutricionista passou. Ou procurar um nutricionista para fazer esse ajuste para você. Depois entram suplementos. Por quê? Porque o suplemento, ele não dá conta de uma pessoa desnutrida, pessoal. Então, primeiro você tem que se nutrir, depois você tem que sinalizar. Essa é a verdadeira função do suplemento alimentar. Ele sinaliza para que exista um aumento na sua capacidade de síntese de músculo. Se existe falta de nutriente ou se por alguma razão você não consegue consumir determinados nutrientes, vamos supor que as pessoas treinam muito forte, têm anorexias pós-treino fortes também, não conseguem comer. Acho que isso já foi o seu caso alguma vez na sua vida que você treinou um pouquinho a mais. O hipercalórico, ele vem ajudar. Por quê? Porque ele é praticamente 60% a 80% carboidrato. Então, ele ajuda principalmente nesses picos de insulina fisiológicos. Ainda que o whey também faça isso. Mas você precisa do carboidrato para fazer a sua recuperação do tecido de glicogênio pós-treino. E o whey protein? O whey protein a gente usa quando a alimentação está perfeita, é uma situação de steady state, que você quer manter o seu físico, você está borderline na quantidade de gordura e não dá muito para você ficar estimulando a insulina a ser liberada. Ou porque o físico está muito bom, ou porque o físico também não está bom. Se você está acima do seu peso, se a gordura está um pouquinho demais, se a sua insulina está perturbada e está acima de níveis que a gente considera ideais para o anabolismo, então a gente tende a usar o whey protein isolado sem o carboidrato. Então, seguindo mais a área do whey do que necessariamente a área do hipercalórico. Hipercalórico, pessoal, ele é útil quando você precisa de um aumento de volume no seu número de calorias. Principalmente se ele precisa de um aumento abrupto no horário muito certo. Então, o que o noticinista faz? Ele programa uma refeição, por exemplo, pós-treino ou uma refeição ao acordar baseado no hipercalórico. E então, ele segue pro whey protein como forma de sinalização em outros momentos mais propícios. Ele pode usar o hipercalórico antes do treino, se a refeição antes do treino não foi lá essas coisas de adequada. Ou então, depois do treino, se ele não consegue fazer uma refeição que seja de um volume adequado para complementar, ou, nesse caso, para substituir. E fica, então, uma ferramenta que eu tento deixar para vocês o mais simples possível, mas é complicado isso. Então, a grosso modo, se o seu físico está bom e você quer manter ele do jeito que ele está, siga mais para o lado do whey protein. Se você está num processo de ganho de volume e o seu físico está bom, de qualidade boa, o hipercalórico, ele acaba sendo uma boa solução, uma solução prática. Principalmente que você bate ele logo depois de terminar o seu treino, vai para a sua casa e faz o seu jantar. Então, lembrem dessas dicas, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. Deixem seus comentários logo abaixo, a gente vai selecionando o que são os comentários de vocês para orientar o nosso conteúdo. E não se esqueça, inscreva-se, clique nas suas notificações e assim você sempre vai receber esse conteúdo em tempo. Combinado, pessoal? Beijão para você, a gente se vê num outro Música Responde. Até! Música 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 Música